Bom dia, bom dia! Olha, estamos subindo aqui as 7 quedas, aqui é a primeira queda aí, olha. Vamos ver a próxima aí, né? Olha, chegamos aqui na segunda queda, eu acho que é a segunda queda. Está aí, Maria Fernanda, Delilde. Olha que essa queda aqui tem aquela outra lá em cima, olha. Essa queda aqui é a Águas da Prata, de São Paulo aí, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Helena. Vou botar aqui a mão, eu acho. E aqui não para não, tem mais que aqui. Eu acho que não são 7, não, são mais de 7. Olha aqui. É isso aí, mais uma queda ali, olha aqui, mais uma queda aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E aqui mais uma cachorrinha Mais uma cachoeira aqui Pegando a subidinha Pegando o fôlego A cachoeira está ali Mais um pouquinho aqui Pegando o fôlego Olha que lugar sensacional aqui gente, parece cenário de filmes aqui, olha é muito bacana, então eu já vim aqui 3 vezes, é a terceira vez que eu vim aqui é mais aqui mais uma, mais uma queda, tal, agora vamos aqui para o tramo com o pessoal aqui também olha lá, Daniel de Mariana da Prata, tem mais um pedacinho aqui, uma trilha aqui da Sete Quedas, Águas da Prata, de Fortão Paulo aí, Maria Fernanda está cheio ótimo, Maria Fernanda está lá embaixo, olha lá, essa aqui acho que é a quarta queda, ou é a quinta queda, não sei, e nós vamos para lá, não sei, é um pedacinho da Maria Fernanda da Nilce, olha aí ela que faz a trilha aqui não é bastante tem, claro que era uma trilha aqui o que é o Médio? Não são infantilias? Olha só esse aparelhãozinho inteiro Essas marcações aqui foi de uma prola que eu fiz aqui em 2018 Olha lá Zenei de Maria, Zenei de Maria pra nada E tem mais uma queda aqui de parelhão Isso aqui é fantástico, olha a benção Não é molezinha não, mas olha a benção Alô, alô gente! Aqui é mais uma queda aqui É uma beleza, Maria pra nada Olha só que lugar Fantástica Olha aí Muito bacana Não sei se eu não passei assim que vale muito a pena Mais um pouquinho aí E aqui não parece subir não Sobe, 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 sobe! É isso aí É isso aí Chegamos aqui na cachoeira mais alta Pegou pra algo Com café Olha aí que tá maravilha aí, olha Nossa! Olha só que tchau! Fek da linha, olha aí Olha só que tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto